E salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Facebook e o vídeo é mais um vídeo. Primeira vez eu vou ensinar vocês a como tirar o lag dos jogos. Não é totalmente o lag, né? Mas vai tirar pelo menos 80% do lag e deixar você jogar 50% de hoje. Se você quer tutorial, deixe seu like aí, se inscreve no canal, tá gostando? Fala aí nos comentários, beleza? Dê dica aí dos jogos. Mas sim, olha então, vamos logo para o vídeo aí. Antes disso, eu vou fazer você só se inscrever e mandar para um amigo, beleza? E é isso. E fiquem com o vídeo. Bom, mano, a gente vai aqui na configuração e a gente vai descer aqui até sobre o telefone. Vamos em número da versão e clicar até aparecer você é um desenvolvedor ou programador, beleza? Depois disso, a gente vai chegar aqui no desenvolvedor, como está no meu, que vai estar programador ou desenvolvedor, dependendo do seu celular. A gente vai entrar aqui e vamos procurar aqui sem enrolação, beleza? Vamos procurar logo aqui, ó. Aqui, escala de animação de janelas, a gente vai desativar. Vai estar ativada, a gente desativa. Escala de animação de transição, desativa também. Escala de duração do animador, desativa também. Aí a gente vai vir aqui e vai ter escrito aqui, força renderização da GPU. Vai estar assim, a gente ativa. Que vai forçar isso, vai forçar o jogo, literalmente, né? Forçar o jogo a rodar. Também forçar o 4X Massa no OpenGL. Isso vai ajudar muito também, mas não é só isso que vai nos ajudar, né? O que a gente vai precisar fazer também é ir na Play Store e baixar este aplicativo aqui, ó. O Game Booster. Game Booster é o nome dele. A gente vai, se baixar aí, a gente entra nele. Ele tem aqui, vai estar assim, está desativado essa opção aqui, auto boost. A gente ativa, beleza? Pra quando entrar no jogo, já fechar os apps e deixar o jogo mais suave pra rodar. Aqui também tem o FPS Monitor, mas também é pago, né? E aqui tem as informações do seu celular, mas caso você não queira, é que quando você abre o jogo, o booster já funcione, você pode abrir o jogo pelo Game Booster, que vai ajudar também. Mere que isso é a forma de deixar o jogo sem lag, não vai tirar o lag 100% caso o seu celular for ruim, mas se o seu celular for bom e tá lagando o jogo, isso pode te ajudar muito. Se te ajudou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha e valeu, falou e fui.